Rio, 40 graus. Foi a máxima registrada nesta quinta-feira na cidade, mais precisamente em Irajá, na Zona Norte. Mas o tempo deve mudar nos próximos dias. Acompanhe o que disse a meteorologista do Sistema Alerta Rio, Raquel Franco. A máxima prevista para amanhã é de 28 graus. E lembrando que a gente tem previsão de pancadas de chuva para a noite de hoje. Podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento forte. Para amanhã, para o período da madrugada, a gente ainda pode ter pancadas de chuva no início da madrugada. E depois, na sexta-feira, a partir da tarde e noite, uma chuva de intensidade fraca a moderada. No sábado e no domingo vão ser dois dias com chuva contínua, chuva fraca a moderada ao longo do dia. No domingo a gente pode ter acumulados mais elevados de chuva. E no sábado, novamente, a gente pode ter registro de vento moderado a forte aqui na cidade, principalmente no início do sábado.